Estamos de volta com o Vale Urgente. Muito obrigado pela audiência, viu? A Prefeitura de Campos do Jordão instalou barreiras sanitárias nas principais entradas da cidade, você observa aqui, olha, para monitorar as condições de saúde das pessoas que entram no município. Agentes da Secretaria ou das Secretarias Municipais de Saúde e de Segurança Pública também estão no portal e demais entradas da cidade para evitar que o vírus se propague lá dentro da cidade ou, enfim, Campos do Jordão tem bastante área rural, né? Todos os veículos que passarem por esses pontos de acesso serão parados, incluindo os ônibus intermunicipais, enfim. A proibição de entrada de ônibus e também de vans e excursões continua valendo para a cidade de Campos do Jordão. Se você pretende ir para Campos, não vai, ninguém vai sair de casa, né? Os profissionais de saúde irão verificar possíveis sintomas do Covid-19. Vamos lá, então. Aferindo a temperatura para identificar a febre, viu? Acima de 37 graus dos passageiros. Tá acima de 37 graus? Volta de onde você veio, vai procurar um médico, vai cuidar da saúde, tá bom? E, de um outro lado, obrigado aí por Campos do Jordão. Vamos para a Ilha Bela agora. Ilha Bela, a mulherada reclamando hoje pela manhã bastante. Fila! Olha, aglomeração fora do comum, viu? Para a galera fazer a retirada da cesta básica fornecida pela Prefeitura de Ilha Bela. E é o povão, se você falar, amanhã terá distribuição de... Absurdo isso. Mas de cesta, olha aí. Olha. Absurdo. Vamos andar lá para aquele número. É assim, não é assim. Você liga em minha frente? Pois é, mas vai... Pois é, olha aí, ó. E não é para ter aglomeração. O brasileiro é impressionante. Não tem essa não, viu? Daqui a pouco vocês vão ver. Daqui a pouco o brasileiro volta todo mundo para a rua, voltam para a rua e aí toca o barco e não sei o quê. O brasileiro não está nem aí com esse Covid-19. Brasil! Brasil! Gente, gente, né? Enfim, tem uma outra foto aí também, não tem? Sobre esse ponto aí que você me mostrou, Brito? Além daquilo, tem uma foto aí também, né? Ou a foto... Aí, ó. Olha só, essa foto retrata o que a gente está falando aqui. Olha a quantidade de pessoas aguardando. Olha só. É brincadeira. Olha aí, nós estamos no meio de uma pandemia. Não adianta. Todos juntinhos, olha lá. Não adianta, gente. O Brasil é assim, né? Para ter a política que a gente tem no Brasil, bando de políticos que brigam para manter a corrupção no país, eu estou chegando a uma conclusão, viu? Que o Brasil não tem conserto. E quem tentar consertar vai viver o que o Bolsonaro está vivendo. O Brasil já se corrompeu de tal forma que os corruptos, o número de corruptos é muito maior do que aqueles que querem consertar o país. É a minha visão. Então, essa fila aí, né? Em Guaratinguetá. As pessoas também se aglomerando. Mostramos agora há pouco aí. Agora a gente volta aí para essa praça. Olha a quantidade. Isso é Guará, né? Guaratinguetá. Olha só. Não tem essa. A galera está por ali. E estão mais dispersos ali, né? Um do outro. Mas que a fila existe, existe. Amanhã, eu vou sair de manhãzinha e vou em todos os pontos que tiver aglomeração. Ah, é? E vou mostrar para você. Isso São José dos Campos, tá bom? Se você tiver o seu vídeo aí, tira uma foto, manda o vídeo para a gente no 99, telefone na tela 99713-4473. 99713-4473. Mande o vídeo para a gente. Onde você encontrar uma aglomeração, manda para a gente. Aí fecha os botecos aí, né? Ei, meu amigo Ney. Aí fica difícil, né? Fecha os botecos. Como é que faz? Está difícil. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí, Solange de Moraes e eu falando nisso. A gente volta amanhã.